Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisada hoje lançou os desafios da semana 7 do passe de batalha Então vou aqui dar algumas dicas simples de como resolver esses desafios O primeiro deles é para você visitar diferentes locais nomeados na mesma partida 4 diferentes locais, ou seja, você tem que passar naqueles locais no mapa que tem nome, tá ligado? Como por exemplo, Torres Tortas, Parque Agradável, você tem que visitar 4 locais com nome no mapa na mesma partida Assim ganhando 5 estrelinhas de categoria Você pode escolher o lugar mais simples, onde tem os locais mais perto Eu recomendo lá perto do cruzamento da sucata, aí você passa por colinas, aí tem ali o Parque Agradável Depois você encerra ali no Lago do Saque, que é bem simples de fazer O segundo desafio é para você vasculhar drops aéreos 3 drops aéreos, assim você ganha 5 estrelinhas de categoria Você tem que abrir 3 drops, não precisa ser na mesma partida Se você quiser fazer rapidamente essa missão, eu recomendo você fazer no modo 50-50 E o último desafio do pessoal que somente tem o passe livre É para você eliminar oponentes com submetralhadoras 3 oponentes Se você não joga de submetralhadora Você pode nocautear um inimigo no modo 50-50 ou modo dupla Com qualquer arma e eliminar ele quando estiver nocauteado com uma submetralhadora que contará nesta missão E agora vindo aqui para o desafio somente aí do pessoal que tem o passe de batalha pago O primeiro deles é para você causar dano em construções dos oponentes com explosivos remotos É o seguinte mano, explosivo remoto é a C4, tá ligado? Você tem que causar 8 mil de dano nas estruturas dos seus oponentes com C4 Obviamente que o melhor modo para você fazer essa missão é o 50-50 também Porque lá você vai encontrar muitas construções dos inimigos E lá tem mais loot Então você pode encontrar mais facilmente uma C4 também E lembrando que você não pode resolver os desafios no modo parquinho, beleza? Outro desafio é para você resolver por estágios Uma parada bem diferente aí que foi lançada no jogo É o seguinte, cada estágio de desafios aqui Você vai ganhar uma estrelinha de categoria O primeiro estágio desse desafio é para você vasculhar baú no parque agradável Somente um baú Quando você fizer esse desafio, você vai liberar outro desafio Estágio 2 no caso, que você ganhará uma estrelinha também Totalizando 5 estágios, assim você ganha 5 estrelinhas de categoria O segundo estágio é para você vasculhar baú na via do varejo O terceiro, vasculhar um baú apenas na plataforma da sorte O quarto estágio, um baú no bosque gorduroso E o quinto estágio é um baú no paraíso das palmeiras Como é um baú, acho que é bem de boa você pegar em uma partida Essa parada de estágio eu achei muito boa Porque, mano, não vai ter aquela coisa de aglomeração no só local Como tinha antigamente, tá ligado? Onde geral se reunia em um local só E ficava lá pegando baú e tinha que se matar para fazer essa missão Agora tem estágios é bem mais de boa, né? Uma pessoa pode estar no estágio 1 A outra no estágio 3 e assim por diante O penúltimo desafio da semana 7 é para você seguir o mapa do tesouro encontrado na cratera empoeirada O mapa do tesouro é exatamente esse aí E a recompensa fica bem próxima já da cratera empoeirada Naquela cabeça de pedra ali, bem do lado do antigo depósito, tá ligado? Onde tem alguns troncos de árvore no chão, logo ao lado Tem 3 árvores bem grandes atrás dessa cabeça de pedra E a recompensa fica bem no meio destas 3 árvores Bem simples também, é só você cair ali e pegar a sua recompensa e já era E o último desafio dessa semana 7 é para você eliminar oponentes no Prado da Preguiça 3 oponentes lá no Prado da Preguiça, tá ligado? Onde tem uns carrinhos de golfe, bem simples também Pode ser com qualquer arma e não precisa ser na mesma partida Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi de para você Deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito E mande para aquele seu amigo aí que adora resolver os desafios do passe de batalha, beleza? Para ele ficar sabendo como que resolve os da semana 7 Então é isso galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui! Valeu, falows e eu fui! E aí